Salve, salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Tech aqui na área, mano, ou Mapones, né? Como a galera me conhece nos jogos. E hoje, galera, eu vou estar ensinando vocês a ativar o Panda aqui pra gente estar utilizando e resolvendo aqui alguns bugzinhos que dá no Panda, tá? Pra começo de conversa, galera, eu recomendo, se você tá iniciando, depois de você já ter tentado vários outros vídeos, reinicia seu aparelho, tá? Desliga ele, tá? Ó, você vai... Primeira coisa que você vai fazer, mano... Ah, deixa eu voltar aqui. É desligar o seu aparelho. Você vai clicar... Oh my God! Você vai segurar aqui, no caso, aqui, né? Pra cima, deixa eu lembrar. Eu nem lembro como é que eu reiniciar esse celular aqui. Aí, ó, o volume pra baixo e o Power segura. Apareceu opção de menu aqui pra reiniciar. E eu vou clicar em reiniciar, tá? Só que eu não vou reiniciar agora. Você reinicia seu celular. Reiniciou o aparelho, aí você vai baixar lá seu Panda, tá? De preferência que seja o Panda comprado da Play Store, pra não ter nenhum perigo, tá? De erro aí, de ativação, principalmente, tá? Porque esse aqui é bem fácil pra ativar. Quando é o Panda comprado aqui da Play Store, que nem aqui no meu caso, ele é facinho de ativar, tá? Beleza? Vou abrir ele, beleza? Pra ativar ele, você precisa ter o modo do desenvolvedor ativado no seu celular, tá? Então, vamos clicar aqui, ó. Você tem dois modos de ativar aqui. O primeiro, precisa de ativação, tá? Não tem nada ainda conectado nele, só vou ativar ele. Então, vou aqui, eu preciso de ativação, tá? Nós temos aqui Android 11 somente. E aqui, utilizando o PC, nós vamos utilizar essa opção aqui. Você vai clicar em ativar, tá? E aí, agora, vai aparecer aqui essa opção. Se você ainda não tiver com o modo do desenvolvedor ativado, o que vai acontecer? Ele vai abrir desse jeito aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui, opção do desenvolvedor. Beleza? Habilitar as opções. Então, pra habilitar as opções do desenvolvedor, você vai entrar nas configurações do seu aparelho. Deixa eu fechar aqui. Vou aqui, você vai baixar a sua barrinha aqui de menu. Vai vir aqui nas configurações, certo? E vamos aqui rolar até embaixo aqui, em sobre o telefone. Sobre o telefone, eu vou entrar aqui. Vou aqui embaixo, opções de informações de software. Beleza? E vou aqui no número da compilação, tá? Número da compilação. Vou apertar várias vezes aqui, rapidinho. Vou apertando, vai aparecendo ali, ó. Pronto. Pediu minha senha do celular. Você vai digitar sua senha aí do seu celular. E prontinho. Entrou aqui na tela do desenvolvedor. Agora, você vai voltar. E você vai ver que agora apareceu aqui embaixo, na última opção, opção do desenvolvedor, certo? Na opção do desenvolvedor, você já vai entrar aqui nela e vai ativar a opção. Deixa eu fechar aqui também. Você vai vir aqui ativar a opção depuração USB, tá? Tem que estar ativada essa opção. Ativa ela. Dá um OK. Beleza? Prontinho. Ativei. E vamos ativar também a depuração Wi-Fi. Vou ligar ela também, beleza? Ele pediu isso aqui, eu permiti. Você vai marcar aqui sempre permitir e vai dar um permitir. Pronto. Agora já estamos ativados a USB e a Wi-Fi. Ou sem fio, dependendo do seu modelo, beleza? Vou voltar lá para o Panda. Aqui. Abilitar a opção do desenvolvedor do Panda Mouse. Voltei aqui no Panda. Ele reiniciou. E vamos clicar de novo aqui em Precisa de Ativação. Vamos escolher aqui ativar Diretório. Direct, né? Android 11 somente. E ele abriu essa janelinha aqui. E aqui nesses dizeres, ele está falando o quê? Para a gente pegar e dividir a tela. Você pode dividir ela de lado. Se você achar melhor, tá? No caso de lado. Ou você pode dividir em pé mesmo. Eu vou dividir em pé. Do Android 12 para frente, se não me engano. É do 11 para frente. Os celulares fazem essa divisão de tela. Como que ela é feita? Você clica aqui nos aplicativos recentes. No caso, esses daqui. Do Samsung é esse aqui, né? Vou clicar aqui onde fica a lista dos aplicativos. Aplicativos, tá vendo? Onde fica todos os aplicativos que estão abertos. E aí eu vou dividir a tela. Vou clicar e segurar nesse íconezinho do aplicativo que estava aberto. Então aqui é esse aqui. Vou apertar e segurar. E aí ele apareceu assim, ó. Solte aqui para abrir. Então, ó. Tá vendo que está na metade da tela? Aí eu vou soltar aqui. E aí ele dividiu a tela. Só que aí, aqui nessa outra aqui, eu vou selecionar aqui as configurações. Então agora eu fiquei com as configurações na parte de baixo e o Panda na parte de cima. Vou baixar aqui um pouquinho o brilho para a gente poder ver melhor, tá? Deixa eu baixar aqui e pronto aí. Tá melhor aí. Pronto. Aí vai ficar melhor na tela. E agora com ele dividido, mas só que aqui em cima não dá para eu ver as caixinhas que tem aqui na parte de cima. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nesses três pontinhos do meio da divisão. Aperto e seguro e arrasto um pouquinho para baixo. Ó, não deu. Aperto e seguro e arrasto até. Apareceu essa parte de dividir assim, ó. Tá? Apareceu essa parte aqui. Aí eu vou soltar mais ou menos bem aqui, ó. Tá na metade aqui. Deixa eu chegar nesse teclado. Aí, pronto. Apareceu aqui e pronto. Agora tá dividido. Beleza? E ficou maior e tá dando para ele ver o botão e o dividido ali. E agora o que eu vou fazer? Eu vou girar aqui em cima. Vou vir aqui na depuração sem fio ou depuração Wi-Fi. Tá escrita aqui embaixo. Vou entrar nela, tá? Vou apertar nela. Já tá ativada. Vou apertar aqui no nome. Apertei no nome e ele veio para essa tela. Aí aqui ele tá mostrando aqui, ó. O endereço IP e uma porta. Vai estar o seu endereço aqui do seu IP e a porta do seu celular. Você vai entrar nessa porta aqui, ó. 44901 é a minha. A sua vai ter um número aqui. Esses primeiros cinco dígitos você vai digitar aqui nessa primeira canta aqui, tá? Então, ó. 44901. Olá. 44901. Ok. Vou minimizar agora o teclado para eu poder ver o restante aqui. Então, eu vou apertar aqui para baixo para minimizar e eu poder ver aqui o resto. Recomendo que você esteja com o caderno, galera. Para você ir anotando, para não ter perigo de você errar o número, tá? E aí agora você vai girar aqui embaixo. Vai levantar aqui, ó. Vai rolar. E vai vir aqui, ó. Parear dispositivo com código de pareamento. Aqui, ó. Aí você vai entrar aqui. Você vai clicar nessa daqui. E aí vai aparecer esses números aqui, ó. 984. Vai ser o seu número aí. Também não vai ser esse meu número aqui. Vai aparecer o seu número. E a sua porta aqui, tá? Essa porta aqui são esses cinco números aqui do final. E aqui em cima são seis. Esses seis você vai colocar nessa janelinha aqui. E esses cinco aqui você vai colocar nessa outra. Então, vamos lá. 984244. 984244. 984244. Ok. Baixa o teclado para eu ver se está certo, ó. 984244. Está certo. O de cinco dígitos. 35323. 35323. Vou clicar aqui. 35323. Dou ok. Baixa o teclado de novo. 35323. E agora eu clico aqui em ativar. Aí você espera, ó. Está ativando. Está pareando. Apareceu aqui escrevendo pareando. Mudou a tela aqui embaixo. Mudou ali a shell. Só aguardar agora. As vezes dá erro aqui, tá? Se der erro, você tenta mais uma vez. Se continuar dando erro, você vai reiniciar o aparelho e vai tentar de novo. Apareceu uma notificação aqui, ó. Depuração por Wi-Fi. Tá? Então, ele já vai dar. Ó. Sumiu e apareceu ativar de novo. Você vai clicar de novo no ativar. E pronto. Ativado. Agora já está ativado. Agora eu posso baixar isso aqui. E pronto. Já estou com o meu pano ativado. Vou voltar para cá. E agora ele já apareceu aqui ativado. Nenhum dispositivo conectado. Agora nós vamos conectar aqui o nosso OTG. Beleza? Eu estou utilizando esse OTG aqui, pequenininho. Então, eu vou pegar e vou conectar ele aqui agora. Já posso virar o telefone de lado. Vou conectar ele aqui. Vou deixar ele bem aqui, galera. Não sei se vai dar para vocês verem aí. Vou tentar deixar aqui para o modo que vem de ver aqui, mano. Já está ali. Eu já conectei meu cabo OTG aqui. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar o meu hub. Estou utilizando esse hubzinho aqui simples, tá? Vou pegar esse hub aqui e vou conectar aqui no OTG. Esse hub aqui, o ruim é que ele não acende nenhuma luz, tá? Então, não dá para não saber. Eu só vou saber quando eu conectar o mouse. E agora eu vou conectar aqui o meu mouse. Estou utilizando esse mouse aqui. É um mouse semi-gamer, tá? Esse aqui. A semi-gamer. Vou colocar ele aqui e vou conectar aqui na primeira porta. Vou tentar deixar aqui. Vamos conectar agora aqui o cabo do mouse. E vamos ver se ele vai acender. Vou conectar ele aqui na primeira porta. Pronto. Acendeu o mouse. Olha lá. Está preso. E lá na tela já é para aparecer ele. Olha lá. Já está aparecendo a setinha lá. Deixa eu ajeitar melhor aqui para a gente ver melhor. Pronto. Está lá a setinha do mouse. Beleza? E aí, olha. Olha como está já conectado. Vou apertar ali. A setinha do mouse está lá. Beleza? Então, já conectei meu mouse. Agora eu vou conectar o meu teclado. O teclado eu vou estar utilizando esse aqui. É um teclado só para uma mão. Deixa eu afastar aqui e mostrar para vocês. Esse teclado aqui é um teclado só de uma mão. Que a gente usa só para uma mão para jogar já. Ele é bom para mobilador mesmo, galera. Ele só tem um lado do teclado. Mas ele funciona 100%. Vou conectar ele aqui também agora. Não vou nem desenrolar o cabo não. Vou só conectar ele aqui. Pronto. Conectei. Acendeu as luzes dele. Então está conectado já. Beleza. Vamos ajeitar aqui. Aqui no Panda, galera. O que eu vou fazer agora? Eu vou arbitrar aqui no jogo. No Free Fire. Vou ter que fazer mapeamento. A gente ainda tem que ativar esses negócios que tem aqui. Está aparecendo aqui. Está vendo? Apareceu isso aqui para ativar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Menu flutuante. Vamos clicar aqui. E pedir para dar um enable aqui. Então vou procurar aqui no Panda. Cliquei ali. Vou procurar. Se ele não tivesse aparecendo aqui, eu ia rolar até chegar no Panda. Peguei nele. Vou ligar aqui a caixinha. Isso aqui precisa fazer, galera. Isso aqui é para ele aparecer sobre outros. Para ele ficar em cima do jogo. Se você não habilitar isso aqui, ele não vai funcionar. Beleza? Então pronto. Apareceu sobre outros. Voltei. Já marcou ali agora. O Edge de flutuante está marcado. Agora estou faltando isso aqui. Desativar a otimização de bateria. Você vai clicar nele aqui também. Aqui no Turn Off. Deixa eu ver aqui. Vai aqui. Turn Off. Se não der, se aparecer essa mensagem, você pode deixar aqui. Pular. Eu não consigo. Pronto. Não tem problema não. E aí ele já começou a abrir agora o jogo. E aí você vai fazer o mapeamento. Você vai ver que quando você entrar no Free Fire aí ou no jogo. Que você esteja mapeando. Vai aparecer bem fraquinho aqui em cima. Você vai ver primeiro que a setinha já mudou de cor. Está vendo? Que a setinha mudou. Aí você vai ver que aqui na parte de cima tem um ursinho aqui. Um panda. Você clica e aparece isso aqui. Vai aparecer o mapeamento. No caso aqui. O meu mapeamento. Ele já puxou o que eu já tinha feito. O mapeamento que eu tinha feito. O de vocês não vai vir assim. Vai vir zerado. Vai vir sem mapeamento. Essa versão aqui que é a última. Quando você entra aqui nas configurações. Tem essa opção aqui. Da transparência das letras. Ali em cima da tela. A transparência. Essa primeira opção. Aqui a sensibilidade X. Que é para você mover para os lados. Eu normalmente deixo aqui entre 30 e 40. O que eu deixo? Depende do seu mouse. Do jeito que você gosta de jogar. O Y. Que é para subir o capa. E eu deixo marcado essa última opção. O POV usando a taxa de atualização do mouse nativo. Ele vai pegar a taxa de atualização do mouse. A DPI do mouse. Então eu deixo assim. Deixo ligado. E aí agora é só você apertar aqui na setinha para cima. E pronto. Para fazer o mapeamento. Você vai clicar nesse mais. Que tem aqui em cima. Aqui no mais. E vai aparecer as letras. Se for letra que você for mapear. Você clica uma vez aqui. Ela aparece aqui no cantinho. Aí você tem que puxar lá para o HUD onde você quer colocar. E apertar a letra que você quer. No caso aqui. Está vendo? Piscando lá. Eu vou apertar a letra D. Só para mostrar. Olha lá. Apertou a D lá. Está vendo? Só que ele disse que a D já tinha aqui. Então por isso que deu esse erro. Então eu vou dar um ESC aqui. Vou cancelar. Vou fechar aqui. Vou cancelar aqui. E vou clicar aqui onde ele errou. E vou colocar a D aqui de novo. Só para confirmar. Pronto. E assim você vai mapeando todo ele aqui. O botão de tiro. Botão de tiro galera. É esse aqui. Que é o Fire. Você vai puxar para o botão de tiro. No meu caso o Fire está aqui embaixo. Está vendo? O botão de correr é o Shift. Vai ser desse jeito. E o botão de suspender o mouse. Para você tirar a setinha. É esse site aqui. Singit. Tá? Esse que tem escrito ali. Singit. Está vendo? Esse aí é o botão de suspender o mouse. Então você vai clicar nele. E vai puxar para cá. Para o meio da tela. No meu caso aqui. Eu uso a letra Q. Está aqui. Está? Esse aqui é o que eu uso para suspender o meu mouse. Está vendo ali o pontinho. E a letra dentro. Se você quiser mudar a letra. Você vai clicar nele. E vai digitar a letra que você quer. Por padrão. Ele vem. Essa letrinha aí. Às vezes vem o Tio. E às vezes ele vem. Uma aspa. Tá? Então você vai escolher a tecla que você quer ali. No caso eu sempre uso a letra aqui. Já acostumei assim. Desde o PC eu sempre vim assim. Feito isso. Agora pronto. Dá OK. Fecha aqui. Fecha. Está aqui em um treinamento só para mostrar para vocês aí que está funcionando agora. Tá? E aí ó. A setinha está lá. Para suspender a seta. Para ela parar de sumir. Para ela sumir da tela. Eu vou apertar aqui ó. Está vendo a seta ali no meio ainda aqui né? Vou apertar a letra aqui. Que é o que eu vou suspender a seta. Olha lá. Sumiu a seta. E aí eu consigo movimentar já o meu bonequinho aqui ó. Pular. Tá? Correr. Que já está configurado ó. Correr. Pular. Tá? Já está tudo OK ó. Fazer a mochila. Fechar a mochila. E aí o mouse também é a mesma coisa. Como eu estou gravando só com uma mão galera. Não vai dar para mostrar muita coisa não. Tá? Mas vocês já estão vendo aí que está funcionando. Deixa eu virar ali para o boneco ali. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Certo? O vídeo ficou enorme galera. Mas eu vou colocar esse vídeo na íntegra aí para vocês. Para vocês verem tudinho certinho. Como que eu configurei. Como que eu ativei. Beleza? Então deixa esse like aí se esse vídeo te ajudou. Beleza? Ah. Outra coisa galera. Agora um bônus aqui para quem assistiu o vídeo todinho. Tem que assistir o vídeo todo. Caso você estiver fazendo isso aqui. Tá? Deixa eu fechar aqui o Free Fire. E não estiver dando de aparecer a setinha. Não está dando em mapear. O que você vai fazer? Você vai entrar lá nas configurações de novo. Vai entrar aqui ó. Configurações. Agora eu vou fazer com o mouse. Porque o mouse já vai estar funcionando mesmo assim. Talvez ele não reconheça. Se não reconhecer você vai entrar nas configurações de novo. Vai vir aqui na parte do desenvolvedor. Tá? Vai em desenvolvedor. Vou até tirar daqui que eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa. Onde vocês vão ter que ir? Deixa eu tirar tudo aqui. Tá? Se ele não reconhecer. O que você vai fazer? Você vai vir aqui embaixo. E vai procurar aqui. Volta aqui. Opções de desenvolvedor. Certo? Vai procurar aqui. Configuração USB padrão. Tá? Você vai procurar isso aí ó. Configuração da USB. Depuração não é. Wi-Fi não é. Vai rolar. Vai rolar. É depuração USB padrão. É configuração USB padrão. Você vai procurar. Vamos ver aqui ó. Ele vai ter que ter uma opção aqui. Aqui ó. Configuração USB padrão. Você vai entrar aqui. E vai ativar ali ó. Transferir arquivo. Provavelmente você vai estar aqui ó. Carregar somente telefone. Se tiver aqui você marca lá ó. Pronto. E aí você pode conectar o mouse ou o OTG. Que vai aparecer já a setinha. Tá? Não vai estar mapeado. Mas vai aparecer a setinha já. Beleza? Isso aqui mano é a dica para quem assistiu o vídeo todo. Que vai saber dessa aqui né. Se você foi no comentário e não assistiu o vídeo todo. Eu vou marcar a minha notagem para você aí no comentário. E você vai vir aqui assistir. E eu espero que você deixe o like aí. Tá bom? Então é isso moçada. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido o vídeo. Deixa aquele likezão nervoso para fortalecer. Tamo junto. É nóis. Valeu. Fui. Fui.